A Associação Brasileira de Recursos Humanos do Ceará realizou no último dia 12 de março o lançamento do Congresso de Gestão de Pessoas Ceará RH 2015, que abordará o tema Tornando Deficiência em Eficiência. É uma responsabilidade que nós temos de inserir essas pessoas nas vagas de emprego, porque elas têm habilidades diferentes de outras pessoas, como também as nossas habilidades são diferentes dos outros e muitas vezes em algumas áreas elas são muito, muito mais eficientes do que qualquer um de nós que se considera, vamos dizer assim, normal e que não tem uma deficiência. O objetivo da abordagem do tema é de conscientizar as empresas de que pessoas com deficiência fazem parte da sociedade e que elas têm muito a oferecer. Sabendo disso e sabendo também dos potenciais que essa pessoa com deficiência pode ter dentro de uma empresa, aí a gente está lançando um trabalho onde a gente dá uma orientação de como captar, como fazer um processo seletivo adequado para os vários tipos de deficiência, como desenvolver esse talento ali dentro, que tipos de cargos podem ser ofertados, fazer treinamentos com o corpo de gerência, com os colaboradores que vão receber essa pessoa lá dentro e mostrar no final que todo mundo tem lucro, quando se faz uma inclusão realmente que é para todos. Bom, a DAF realiza um trabalho de consultoria organizacional, consultoria em recursos humanos e auditoria. Esses trabalhos são desenvolvidos dentro dos projetos, ou seja, dentro das empresas clientes, e que levam em torno, dependendo de cada necessidade, de um ano a um ano e meio. Especificamente no evento de hoje, a área de recursos humanos, a qual a Selenia já pormenorizou e detalhou o projeto de inclusão e de preparação do portador de necessidade especial. O RH 2015 é uma realização do ABRH Ceará e conta também com o apoio do Sistema Nacional de Emprego, CINIDT do Ceará. E o CINIDT, que tem a missão de desenvolver soluções para o mercado do trabalho, tem que realmente estar envolvido não só na sociedade, como buscando parceiros, para fortalecer a intermediação de mão de obra, para fortalecer a qualificação profissional, para fortalecer todos os serviços que nós oferecemos hoje para as empresas do Estado do Ceará. E o CINIDT do Ceará.